Os quatro suspeitos foram presos em Aparecida de Goiânia. Com eles, a polícia encontrou drogas, uma espingarda de calibre .28, uma pistola .40 de uso restrito, munição e R$ 1.500 em dinheiro. Tudo fruto do tráfico de drogas. As prisões começaram no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A polícia desconfiou de dois jovens que estavam neste carro. Com eles foi encontrado dinheiro e uma porção de drogas. E, na abordagem, eles entregaram os comparsas. Essa pistola foi usada em homicídio no último domingo. Ítalo Henrique Machado, de 20 anos, e Christian Cruvinel, da mesma idade, são suspeitos de matarem Calisto José da Rocha dentro de um ferro velho no Jardim América. Christian confessou o crime. Ela que foi? Da pessoa onde? Certo. Aí tinha um rapaz lá, esse cara ali. O cara foi meter o facão nela. Aí ele entrou na facão, os caras entram na frente. Quem que entrou na frente? Eu não sei como que os caras trabalham lá. Os caras entram na frente, ficou com medo e meteu o facão. Aí eu peguei e dois tiros. Os quatro jovens têm várias passagens pela polícia. Lucas dos Santos, de 20 anos, era foragido da justiça. Ele e Rafael Rodrigues Barbosa usavam tornozeleira eletrônica. A quadrilha é suspeita de praticar vários crimes em Goiânia e região metropolitana. Vão responder pelo crime em participação. São todos, dois deles são foragidos da justiça. Então, o fato de já estar usando tornozeleira e já estar acompanhado pela polícia, já é um sinal de que eles não têm interesse nenhum em modificar o comportamento. O fato de já estar usando tornozeleira e já estar usando tornozeleira e já estar usando tornozeleira.